Estamos vivendo uma época ultra mega digital, né? O mundo ao alcance dos nossos dedos. E quem está hoje aqui para dar dicas de como fazer compras pela internet é o Guilherme Weber. Espero que vocês gostem. Bom, eu estou aqui para falar sobre compras online. Eu comecei a fazer compra pela internet em função da minha paixão pelos livros. Sou apaixonado por livros, frequento muitas livrarias, muitos cebos. E aí encontrei um site na internet chamado Estante Virtual. Esse site reúne cebos de todo o Brasil, de facílimo acesso. Você pode digitar lá o nome do livro, o nome do autor, os dois ou uma palavra-chave e ele vai buscar o livro que você procura em todos os cebos do Brasil. Vai apresentar preços, o estado do livro, alguns com fotos. E você paga pelo cartão de crédito e recebe na sua casa. Então, para começar a fazer compra online, existem primeiro alguns mitos que precisam ser derrubados. Um deles é que você pode devolver qualquer coisa que você comprar. Seja roupa, seja eletrônico, inclusive um livro. Outro é que os sites são complicadíssimos. Os sites hoje em dia estão muito, muito, muito preparados para receber a sua compra. Então, por exemplo, você vai comprar uma roupa, todos os sites, pelo menos os que eu vou indicar, terão milhões de fotos, detalhes sobre a roupa, detalhes sobre o tecido, sobre o tamanho, numeração do modelo ou da modelo que está usando a roupa. Então, hoje em dia é muito fácil. O que é bom comprar online? Já lembro para quem não tem muita paciência de ficar frequentando loja. A possibilidade de você frequentar, num clique, lojas do mundo inteiro. Para quem também está fazendo só uma pesquisa, para figurino é muito bom. Ou para quem está procurando uma coisa específica. Quero comprar uma jaqueta de couro preta. Então, você entra na internet, você pode ter jaquetas de couro do mundo inteiro. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de começar suas compras online, é abrir um conversor de medidas que tem aqui no site. Então, abra para você poder ir conferindo as suas medidas com as medidas internacionais. E um conversor de moeda, para você saber quanto está o euro, quanto está o dólar, quanto está a libra, no dia. Lembre-se que compras pela internet, no exterior, incide em taxa. Então, você tem que colocar esse valor na sua compra. Pode ser muito caro e pode ser muito barato, como em qualquer circunstância, como em qualquer loja. A maioria dos sites tem uma sessão especial, chamada sale, que são as coisas em liquidação. Eu já comprei coisas muito baratas pela internet. Bom, esse foi o nosso tutorial sobre compras online. Espero que vocês tenham gostado. Se divirtam e boas compras!